Olá, tudo bem? Gabi Cazé aqui e o nome desse vídeo é Como é o CBC da UBA? Resolvi fazer esse vídeo porque, como eu gosto muito de falar sobre a Universidade de Buenos Aires, muita gente me pergunta sobre o CBC. Então, se você tem interesse, fica até o final do vídeo que eu vou te contar algumas curiosidades, vou te falar sobre quais são as matérias, eu vou focar para falar sobre o CBC de Medicina. Tá bom? Então, vamos lá! Muito bem, obrigada por você estar aqui. Se você já acompanha meu canal, você sabe que esse canal é especializado sobre a Argentina. Eu falo sobre como é bacana viver aqui, de como é fácil você vir estudar aqui, de se erradicar, vir morar na Argentina e também falo sobre o idioma que eu amo, que é espanhol. Então, é sobre tudo isso que eu falo aqui na Argentina. Eu tenho várias lives que eu faço também e vários cursos. Hoje, especificamente, eu estou falando sobre o CBC e como é o CBC da UBA, que é o Ciclo Básico Comum. Então, a primeira coisa que você deve saber sobre o CBC é que ele é um ciclo. E a UBA é assim, em ciclos. Você vai fazendo por etapas. Então, esse ciclo, ele além de ser básico, ele é comum. Por isso que chama CBC. Mas o que você precisa saber mais sobre isso é que o CBC, se você não completar esse ciclo, você não pode passar para os ciclos superiores. Ou seja, ele é um ciclo eliminatório. Ele é uma etapa que você precisa completar e completar num período específico de tempo. Se você passar muito tempo no Ciclo Básico Comum, você não tem direito a fazer os outros ciclos superiores, como o ciclo médico, o ciclo clínico, isso falando de medicina. Mas todas as faculdades de direito, de engenharia, também têm os seus ciclos. Então, ele é visto como um ciclo eliminatório. Muita gente acha que, por ser assim, ele equivale a um vestibular. Eu digo que não equivale a um vestibular. Qualquer pessoa pode entrar no Ciclo Básico Comum. Isso é a premissa da UBA. A UBA é uma faculdade pública e aberta. Ou seja, qualquer argentino e qualquer estrangeiro de qualquer lugar do mundo pode fazer uma faculdade aqui na Argentina. No caso, a Universidade de Buenos Aires, que é uma faculdade nacional, ela é aberta. Então, você pode se matricular no Ciclo Básico Comum. Agora, você precisa estudar para poder completar essa etapa. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, sobre o nível de dificuldade do Ciclo Básico Comum. porque, uma coisa eu vou te dizer também, o nível de evasão universitária é muito alto. As pessoas se matriculam no Ciclo Básico Comum, que é o CBC da UBA, e logo depois elas desistem. Por que será que isso acontece? Fica comigo que eu vou te falar um pouco sobre isso também. Bom, eu escolhi esse cenário para a gente falar sobre esse assunto porque essa é uma das livrarias que eu mais gosto aqui em Buenos Aires. Essa aqui é a Livraria Ateneu. Ela é linda, como você pode ver, né? Ela era um teatro. Tem vídeo meu aqui no canal que fala sobre a Ateneu. Não deixa de dar uma olhada. E também porque quando você vai estudar em uma universidade, principalmente em uma universidade como a UBA, é esperado de você, aluno, que você se dedique, que você passe tempo do seu dia se dedicando à pesquisa, se dedicando ao estudo, à investigação. Então, você passa a ter uma rotina de estudante no exterior que é muito focada no estudo, na leitura, na investigação. Porque a UBA, ela tem uma metodologia muito diferente da metodologia que a gente está acostumado no Brasil. O que eu quero dizer com isso? No Brasil, a gente tem aulas expositivas. O professor dá a aula e aquele tanto de aula que ele deu e a explicação que ele forneceu, uma parte daquilo vai cair na prova. Na UBA é diferente. Na UBA, as aulas, elas são expostas na metodologia problema. Então, você é exposto a uma matéria, aquele tema é proposto, você precisa investigar a respeito daquele assunto através da bibliografia que o professor te sugere e com isso você passa a ter um conhecimento da matéria que na hora da prova você vai poder expor aquele conhecimento. E o professor vai avaliar se você foi medíocre, se você está na média, se você está abaixo do que ele esperava que você conhecesse ou se você superou as expectativas. Então, esse é um desenvolvimento muito pessoal e você precisa aprender a pegar esse macete. E o que acontece com os estudantes brasileiros? Eles demoram a pegar esse jeito, eles estranham a metodologia e muitas vezes também eles não sabem espanhol o suficiente, mesmo a UBA exigindo o nível básico de espanhol, que é o nível B2, que eu sempre sugiro a prova do CLS5 para você fazer na UBA. É uma condição sine qua non. Você tem que ter o seu título de ensino médio convalidado pelo MEC aqui da Argentina. E aí tem várias etapas. Eu tenho vídeo no canal que fala sobre isso, que é o UBA 4 Passos. E você também tem que ter o título de espanhol, que é o CL. Também tem vídeo meu aqui no canal falando sobre dicas para o CL. E aí? Faz como? Estuda, gente! É assim que se passa no CVC. Tem que estudar, tá bom? Tem que arregaçar as mangas e estudar. Gastar realmente seu tempo estudando. Eu canso de falar aqui no canal e também nas minhas lives que o aluno de medicina aqui na Argentina pode trabalhar e estudar. E que isso, aliás, é muito bom. Antes de eu prosseguir com esse assunto, eu vou te pedir um like. Sabe por quê? Se você der um like nesse vídeo, o YouTube vai distribuir melhor esse vídeo. E isso é muito bom, porque além de você receber a ajuda que você está procurando, por isso que você chegou aqui nesse vídeo, outras pessoas que também têm esse mesmo tipo de dúvida de como é o CBC, qual é o nível de dificuldade, será que eu vou me adaptar? Essas pessoas também vão ter acesso a esse vídeo por causa do seu like. Então deixa aquele like bonito, vedão pra cima. Aproveita, se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito. E ao se inscrever, ative o sininho, porque essa é a forma do YouTube distribuir e entregar os vídeos pra você toda hora que eu gravar um. E quando eu gravo vídeo, todo domingo tem vídeo novo no canal. Tá bom? Pra você ficar sabendo. E aí, o nível de dificuldade do CBC, qual é? É grande. Não é fácil passar no CBC. Dizem, inclusive, que é impossível passar no CBC em seis meses. Mas isso não é verdade, tá? É possível sim. Eu conheço gente que passou. Antigamente eu não conhecia. Mas depois que eu fui conversando com os alunos, com os meus alunos, as pessoas foram entrando na UBA e eu fui acompanhando, eu vi que é possível sim. E eu passei a pesquisar pessoalmente esse tipo de caso. Aquilo começou a me chamar tanta atenção sobre a dificuldade que as pessoas têm e sobre como elas conseguiram superar, que eu, inclusive, montei uma escola que ensina a você passar no CBC em seis meses. Depois eu vou falar sobre isso, mas por enquanto eu quero falar sobre a dificuldade. Então, veja bem. As matérias de medicina são quais? São seis matérias no CBC. Olha que bacana aqui. Eu estou numa estante sobre medicina. Então, você vai ter acesso na UBA a livros, a literatura. Você vai ter acesso a resumos. Você vai ter acesso a apostilas. Ninguém vai te jogar na selva sem um mapa, sem um guia. Você tem como estudar. Só que o professor não pega na sua mão para você estudar. Você realmente precisa se virar sozinho. Então, a primeira matéria que costuma reprovar muito na faculdade de medicina da UBA, no CBC, é justamente matemática. Então, o aluno tem acesso à matemática e estranha muito as unidades de medida de matemática que são completamente diferentes das que são usadas no Brasil. Bom, então, anota aí no seu caderno quais são as seis matérias do CBC de medicina que você vai precisar estudar. A primeira delas, matemática. Depois, química. Terceira matéria, biologia e introdução à biologia molecular. Quarta matéria, física e introdução à biofísica. Quinta matéria, ICSE, que quer dizer Introdução ao Conhecimento de Sociedade e Estado. E, por último, IPC, que é Introdução ao Pensamento Científico. Essas seis matérias vão te enlouquecer porque elas são fundamentais, elas são obrigatórias e você tem que passar, ok? E elas são difíceis. Então, você tem que ter todo o conhecimento prévio possível sobre essas matérias. Se você tem algum aluno, amigo que foi aluno do CBC, liga para a pessoa, pede orientação. Isso é muito importante, sabe? Agora, filtra o que vai chegar nos seus ouvidos porque quem normalmente se dá mal numa matéria dessa, quem normalmente desiste da UBA vai falar mal, vai dizer que é mal organizado, vai dizer que o professor não explica nada, vai dizer que você tem que se virar sozinho. Parte disso é verdade, você realmente tem que se virar sozinho, mas é por causa do método, é por causa da metodologia. Se você entender como a banda toca e principalmente entender o conteúdo, a probabilidade de você se dar muito bem nessas matérias é muito alta. Então, qual é o segredo? O segredo é você antecipar o seu conhecimento. O segredo é você arregaçar as mangas e estudar essas matérias com muito afinco, com muito amor, com o cuidado que esse início de uma faculdade merece. Não é para você fazer essa faculdade de cara, no início, de qualquer jeito, sabe? É uma época muito importante. Então, não é para você estar estressado, não é para você estar procurando apartamento, é para você já estar instalado aqui na Argentina, é para você já estar falando espanhol, entende? Quando você entra na faculdade, você já tem que estar com tudo em cima, você já tem que estar com tudo engatilhado, as pessoas fazem muito errado isso. Eu estou cansada de orientar e oriento com o maior carinho. Você tem que ter tranquilidade para você fazer a sua faculdade. Você tem que ter tempo de estudar cinco, seis, sete, dez horas seguidas por dia. Sabe? Aí sim você vai se dar bem. Ué, Gabi, mas você cansa de falar também que dá para trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Sim, verdade. Dá para trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas não no início da faculdade. Até porque, no início da faculdade, você não vai ter nem CBC, não vai ter nem DNI. E é difícil você começar a trabalhar, principalmente num emprego que remunere decentemente, sem DNI. Então, aproveita esses seis primeiros meses para meter a cara, para estudar e estudar muito. Dá um like, hein, se você não deu um like até agora, porque não é possível que essa dica não te ajude e ajude a outras pessoas que querem estudar aqui na Argentina. Para finalizar, eu vou fazer o meu merchan, porque eu fiz com todo carinho. Eu contratei professores, professores excelentes, professores de São Paulo, alguns, inclusive, da USP, e eles tiveram acesso ao CBC, tiveram acesso aos alunos, as dificuldades dos alunos. Nós fizemos todo um trabalho de investigação, como eu já te falei no início desse vídeo, e montamos o melhor curso de preparação para o CBC que existe aqui em Buenos Aires. Fisicamente ele existe, e virtualmente ele existe. Então, se você estiver no Brasil, dá para você estudar online com esses professores em português, com acesso à matéria em português, exercícios em português, uma aula gravada todos os dias, uma vez por dia, você tem acesso ao conteúdo gravado, e uma aula ao vivo também todos os dias, de segunda a sábado. Você vai estudar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, as seis matérias, matemática, química, biologia, introdução à biologia molecular, física e biofísica, ICSE, que é a introdução ao conhecimento de sociedade, Estado e IPC. As seis matérias, todo dia você vai ter uma matéria gravada, e a aula daquela matéria ao vivo. Ao vivo você vai poder interagir com o professor por chat. Uau! Fico até empolgada demais ao falar sobre isso, porque a coisa mais triste que tem é ver uma pessoa chegar no ponto que chegou, tendo se mudado para a Argentina, tendo feito a faculdade, e se dando mal, e desistindo do sonho de ser médico. Então, eu não gosto de ver esse tipo de coisa acontecendo. Eu, infelizmente, não dou aula, até gostaria de dar aula nesse curso, porque eu sou professora, sempre fui. Eu ia dar aula de introdução ao pensamento científico, porque eu gosto demais dessa matéria, é fundamental. A UBA, inclusive, prioriza muito a parte de pesquisa, então você precisa ser bom aluno na introdução ao pensamento científico, que ela vai te ajudar ao longo da faculdade para sempre. E depois que você se formar na UBA, você tem um diploma que você é recebido no mundo inteiro com um tapete vermelho. Então, do que eu estou falando, faz sentido. Ok? Mas eu não dou aula, eu só realmente coordeno todo o curso. Você vai poder ver, tem aqui no link da descrição do vídeo, tem ali onde você vai poder ter mais informações sobre o meu curso de preparação para o CBC, chama Caba Média. Caba é Centro de Aprendizagem Brasil-Argentina, Média de Medicina. Então, você vai ver aqui na descrição do vídeo, não deixa de dar uma olhada. Inclusive, na descrição do vídeo, tem os links dos vídeos que eu falei. Tem o card aqui em cima, que você pode voltar e acessar o vídeo. E lá também tem o link. Por sinal, eu vou deixar também o link de membro do canal para você pensar em se tornar membro do canal. Considere essa possibilidade, porque se você se tornar membro do canal, você automaticamente ganha 50% de desconto em qualquer curso que eu tenha. E eu tenho vários, desde curso de espanhol a curso de vinho argentino. Então, era isso que eu queria falar para você. Se você anotou aí as matérias do CBC, se você procurar isso no Google, já é uma grande ajuda. Todo e qualquer movimento que você faça para antecipar os seus problemas e resolver as suas dificuldades, te ajudam. Não venha despreparado. É muito, muito frustrante uma pessoa que chega despreparada e acaba desistindo. Eu não desejo isso para você, eu desejo tudo de bom. Um beijo e até a próxima. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma